A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Tu vai ficar livre de um problema. Tu vai ficar livre dessa situação. Tem coisas aí que estão dando errado. Tem coisas aí que estão sendo um problema para você. Tem coisas aí que não acontecem. Tem coisas que não mudam. Tem coisas que não andam. Só que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer. Te prepara. Porque tu vai ver. Tudo que está dando errado. Começar a dar certo. Tu vai ver muita coisa. Que tem sido para você um problema. Que tem sido para você uma dificuldade. Ser resolvida aí. Deus falava aqui comigo hoje. Enquanto eu pedia a Deus uma palavra. Eu dizia. Deus me dá uma palavra para me passar para os irmãos. O que eu devo falar? E Deus confirmava algo que ele já confirmou aqui há alguns dias atrás. E Deus dizia. Filha, fale para alguém que hoje é o dia do basta. Eita, Deus de mistério. E eu dizia. Senhor, o Senhor falou. O Senhor confirmou isso há alguns dias. Mas quando Deus quer confirmar algo, ele fala quantas vezes for preciso. E a gente só está aqui para obedecer aquilo que Deus quer passar. Tu chegou até aqui hoje. E tu sabe como tu se encontra hoje. Tu sabe que hoje é mais um dia onde tu não tem, eita, Deus de mistério, mais força. Tu sabe que hoje é mais um dia onde tu continua cansado. Tu sabe que hoje é mais um dia onde nada acontece. Hoje é mais um dia onde tu pensa, mas tudo continua do mesmo jeito, tudo continua igual. E Deus falava comigo sobre um tempo em que ele vai dar um basta. Algo só que preocupou até aqui. Algo só que te angustiou até aqui. Tem algo aí que só te, eita, Deus de mistério, que só te abalou até aqui. Tem algo aí que tem sido o motivo de toda a dificuldade, de toda a aflição, de toda a preocupação que tu tem passado. E é dentro dessa situação que eu vou começar a mexer. Eita, Deus, diz o Senhor. Vou eu começar a mexer nessa situação. E digo eu para ti que vai ter milagre. Eita, Deus, vai ter milagre, viu? Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, te prepara, porque vai ter milagre. E o milagre ao qual vou eu proporcionar. Vai colocar um basta. Eita, Deus de mistério. Sou Deus do sobrenatural. E digo eu para ti que dentro dessa situação, embora tu esteja procurando soluções naturais e tu não tem encontrado, saiba que a solução vem de mim e digo para ti, eita, Deus, que vai acontecer, mas não é da forma que tu pensa, não. Vai acontecer, mas não é de forma natural, não. Mas é de forma sobrenatural. Vai acontecer um milagre inesperado aí. Vai acontecer um milagre que tu não está esperando. Deus vai fazer algo. E é algo que tu nem imagina dentro da situação. Porque Deus é o Deus de surpresas. Deus te diz assim, dentro dessa situação. Vou eu fazer algo que te surpreenderá. Tem uma surpresa de Deus chegando para alegrar o teu coração dentro da situação. Deus vai fazer uma surpresa para alguém que chegou até aqui hoje. Que tem se cansado porque hoje é mais um dia onde você está vendo que tem que esperar. Não vai mais ficar na espera. Tu não vai mais ficar, eita, Deus de mistério, na angústia. Tu não vai mais ficar aí na aflição porque tu vê os dias se passarem e nada acontece. Eita, Deus de mistério. Tu vê os dias se passarem e nada acontece. Tu vê os dias se passarem e nada muda. Tem alguém que vive com um peso, sabe, na cabeça? Veja alguém que chegou até aqui. Que até os teus pensamentos estão confusos. Até os teus pensamentos muitas das vezes ficam contrários. Tem momentos que você não consegue mais acreditar no milagre. Tem momentos que você não consegue mais crer na mudança. E Deus é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te contempla. E porque Ele te vê e te contempla hoje e Ele te trouxe aqui. Não foi por acaso, não. Deus não é Deus de coincidência, mas Deus é Deus de propósito. E Ele te trouxe aqui hoje pra te dizer assim. Eita, Deus. Descanse. Descanse. Porque digo eu para ti. Eita, Deus de mistério. Que vai ter milagre. Eita, Deus. Vai ser algo inesperado aí, viu? Um milagre inesperado. Deus me revela aqui alguém. Ao qual vai chegar uma quantia. Eita, Deus. Vai chegar uma quantia pra te salvar de uma situação. Uma pessoa específica que chegou até aqui. Tem alguém que chegou até aqui que depende de uma quantia. Pra ter paz. Depende de uma quantia pra resolver um negócio. Depende de uma quantia. Eita, Deus de mistério. Pra ver a situação mudar. Pra ver as coisas se resolverem. E Deus te diz assim. Hoje vou eu prover a quantia que tu prestei. Eita, Deus. Vou eu te dar estrutura. Pra que a quantia que tu precise. Chegue na palma da tua mão. Sossega aí o teu coração. Diz o Senhor. Levanta a tua mão. E me deixa profetizar sobre a tua vida. Eu declaro descanso e paz. Na tua mente. Tu não vai mais viver nessa agitação, não. Tu não vai mais viver nessa tribulação, não. Tu não vai mais viver nessa preocupação. Porque no dia de hoje. Deus te diz assim. Coloca um basta. Tudo que tu precisa. Toda a estrutura necessária. Todo o recurso. Ao qual tu tem pedido aí. Ao Senhor. Vai chegar aí. Na palma da tua mão. Recebe aí. Toma posse dessa palavra. Declara nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra. Declara aí. Eu tomo posse desta palavra. Deus é o Deus de socorro. É o Deus de providência. E Deus te diz assim. Tenho providência pra você. Eita Deus. Deus tem providência pra uma pessoa que chegou até aqui. Eu vejo alguém ouvindo o vídeo. E com os olhos cheios de lágrima. Porque tu sabe o que tu tem passado nos últimos dias. Tu sabe o que tu tem passado nos últimos tempos. Esse vídeo não é mais um vídeo comum, não. Na tua vida. Esse vídeo é o vídeo onde Deus... Eita Deus de mistério. É o vídeo onde Deus fala contigo pra te acalmar e pra te dar o alento que tu precisa. Esse vídeo é o vídeo ao qual Deus está falando diretamente contigo. Hoje não é mais um dia comum. Hoje não é mais um dia normal. Mas hoje é o dia do basta. Eita Deus de mistério. Hoje é o dia do basta na vida de alguém aqui. Ei! Olha aqui pra mim. Tem algo aí. Presta muita atenção nisso, viu? Que Deus vai fazer. Que vai mudar completamente a tua vida. Tem algo aí. Que Deus vai fazer. Que muita gente vai ficar sem entender. Até tu não entenderá. Se tu soubesse o que Deus... Eita Deus. Se tu soubesse o que Deus já preparou. O que vai ser manifestado aí dentro do teu cenário. Tu já começava a glorificar aí do outro lado. Se tu conseguisse ver a dimensão do que Deus está me mostrando aqui. Eita Deus. Eita Deus. Tu já começava. Eita Deus. A glorificar. Olha a palavra que Deus me entregou aqui. E mandou te dizer pra tu saber que Deus está nesse negócio. Pra tu saber que essa palavra é diretamente pra ti. Lucas, capítulo 4, versículos 35 e 36, vai dizer. Aliás, apenas o versículo 36. E veio o espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo. Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem. As pessoas estavam espantadas com a obra que Jesus tinha feito na vida do endemoniado de Cafarnaum. Porque Jesus tinha tirado um peso da vida dele. Jesus tinha tirado um jugo das costas dele. Jesus tinha tirado da vida dele um empecilho. Algo que bloqueava, que travava, que prendia ele. Muita gente ficará espantada e se questionando. Eita Deus de mistério. O que foi que aconteceu na tua vida? E nem tu vai saber explicar. Porque tu só vai dizer. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Porque somente Deus pra fazer o que Deus... Eita Deus de mistério. O que vai acontecer aí? Somente Deus pra mudar essa situação. Que tu tá passando aí. Nessa situação aqui só Deus poderia tirar a trava, o bloqueio, o peso, tudo que prendia aquele homem. Todos aqueles espíritos opressores que estavam na vida dele. Mas Jesus livrou. Eu não sei o que tem te oprimido tanto. Eu não sei o que tem aprisionado tanto a uma situação. Eu não sei o que tem te prendido a um... Eita Deus de mistério. A um problema. Eu não sei o que tem te impedido de avançar. Eu não sei o que tem te impedido de viver milagre. Eu não sei o que tem te impedido de viver melhor. Eu não sei o que tem. Eita Deus de mistério. Trazindo tanta angústia aí pra o teu coração. Mas Deus me trouxe aqui hoje pra te dizer assim. Ei. Eita Deus. Prepara aí o teu coração. Porque todo o peso contrário. Tudo que te prende. Tudo que te bloqueia. Tudo que te trava. Vai ser tirado. E vai ser tirado através desse milagre. O que vai acontecer. O milagre que Deus vai fazer. Vai colocar um baixo. Tem um problema. O problema te oprime. O problema te prende. O problema te trava. O problema te deixa limitado. O problema não te deixa avançar. Não te deixa conquistar. Eita Deus de mistério. O problema te amarra. Só que Deus te desaciei. Sinta as correntes desse momento caindo. Eita Deus de mistério. Eu ouço barulho de correntes caindo no chão. E Deus está dizendo assim pra mim. Filha. Já soltei. Eita Deus de mistério. Já soltei. Tem alguém que está se sentindo mais livre agora. Tem alguém que está se sentindo mais livre. Eita Deus de mistério. Eu vejo as correntes caindo. Eu vejo as correntes no chão. Começa a tu a alegrar o teu coração. Porque tu está livre de um problema aí. Eita Deus. Tu está livre, viu? Alegra aí o teu coração. E já declara aí nos comentários. Eu estou livre. Eita Deus. Eu estou livre. Deus está te dizendo. Ei, tudo que te acorrentava aí dentro dessa situação. Tudo que te aprisiona. Tudo que te prende. Eita Deus. Tudo que impede aí o teu milagre de acontecer. Deus está tirando. E Deus manda dizer assim. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. Hoje não é qualquer dia não. Eita Deus. Hoje não é qualquer dia em tua vida não. Mas hoje é o dia em que Deus está. Eita Deus de mistério. Finalizando essa situação. Hoje é o dia em que Deus está tirando esse problema da tua vida. Não vai ficar nada. Eita Deus. Não vai ficar nada. Vai sair tudo. Tudo vai ser resolvido aí. Tudo vai ser resolvido aí. Eu vejo alguém que vai entrar num tempo de avanço agora. Deus me mostra essa pessoa que eu vi agora as correntes caindo. Deus me mostra essa pessoa que... Eita Deus caminhando. Não podia caminhar. Não podia caminhar. Ei. Se essa palavra é contigo. Se tu estava aí se sentindo como se fosse um passarinho preso. Se tu estava aí se sentindo como se você estivesse em um espaço quadrado que te apertava. Se você estava aí se sentindo preso. Se você está aí se sentindo impotente porque você não pode avançar. Porque você não pode prosseguir. Porque tem muita coisa te impedindo. Declara aí nos comentários. Essa palavra foi pra mim. Essa palavra foi pra mim. Porque agora as correntes caíram e tu vai... Eita Deus do céu. Tu vai avançar, viu? Tu vai avançar. Tu vai viver um milagre inesperado aí. Tu vai viver uma providência vinda da parte de Deus. É algo que tu não espera. É surpresa de Deus na tua vida. Mas é algo que vai te libertar desse problema. Alegra aí o teu coração. Sossega aí essa aflição. Porque o Deus de Israel. Eita Deus. O Deus que ouve oração. O Deus que atende clamor. É o Deus que está te escutando no dia de hoje. Tu disse aí do outro lado. Eu já orei tanto. Eu já pedi tanto. E até agora nada mudou. E Deus te diz assim. Te prepara. Porque o que até agora não aconteceu vai começar a acontecer. O que até agora tu não viu tu vai começar a... Eita Deus. O que até agora tu não viu tu vai começar a ver. O que até agora não aconteceu acontecerá. E digo eu para ti. É a minha mão que fará. Diz o Senhor. Sossega aí o teu coração. Descansa aí. Porque o Senhor manda dizer para ti. Que um tempo novo vai começar em tua vida. Amém? Deus te abençoe.